Depressa! Vamos dar o fora! Pronto! Vá afogar o motão, chame idiota! Prepare-se, porque vamos pra baixo! Até 11 de fevereiro, assista a Cartoon Network debaixo d'água. De segunda a sexta, do meio-dia às duas da tarde, veja alguns dos seus desenhos favoritos num ambiente submerso e super maneiro. E venha pra debaixo d'água com o Cartoon Network. Algumas pessoas dizem que ele é o mais poderoso do mundo. Algumas dizem que ele pode te dominar em questão de segundos. E que seu tamanho é intimidador. É claro, estamos falando do seu coração. Astro Boy. Hoje, às quatro e meia da tarde, no Cartoon Network. Astro Boy. 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 Quer agarrar o seu Pokémon? Assista Pokémon, hoje, às 5 da tarde, no TUNAMI. Bom trabalho, Suanta. Da próxima vez eu decido o que vamos fazer. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar o Minguado. Quando conheço alguém, gosto de deixar a pessoa à vontade. Eu sei que eu tô quebrado, com esse olho cego, ainda sem um braço. Assustei vocês, não foi? Eu sou assim. Ele é muito, muito fedorento. Eu não me lembro de ter dito isso. Aquele cara pede. Estávamos falando de quê? A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Sexta e sete e meia da noite, só no Cartoon Network. Agora em cartaz no Teatro Cartoon. Pokémon 3, o filme. O Pokémon que levou sua mãe era Entei. Entei? É, um dos lendários Pokémons. Uma criatura fruto da imaginação de uma criança rapta a mãe do Ash. Deixa ela aqui, vai embora. Não vou fazer isso, Entei. Ela é minha mãe. Agora Ash vai travar a maior batalha da sua vida para salvá-la. Eu não vou perder para uma ilusão. Eu não sou uma ilusão. Pokémon 3, o filme. Sábado, às 6 da tarde, no Cartoon Network. Agora as aventuras de Jack Shunt. Depois Astro Boy. Este é o Cartoon Network. Johnny Bravo. Não perca um novo episódio, sexta, sete da noite, no Cartoon Network. Prepare-se. Na última temporada, Jack e seus amigos saltaram, chutaram e derrotaram seus oponentes. Agora o negócio vai ser totalmente diferente. Pelo menos os inimigos são novos. Não perca as aventuras de Jack Chan. Sábado, às 10 e meia da noite, no Cartoon Network. Tem conteúdo do filme do Bob Esponja na tela do seu celular LG Movie Shot. Download de games, imagens, fotos, tons musicais, sideswap, quiz e muito mais. Você não vai querer fazer outra coisa. Conteúdo exclusivo do Bob Esponja, o filme. Só a Vivo tem. Bom dia, Cartoon Network. Oi, aqui é Fred Flintstone. Escuta, eu não vou poder ir trabalhar hoje. Eu estou um pouquinho gripado. Puxa, mas que pena, Sr. Flintstone. Beba bastante líquido. Com certeza. Bom dia, Cartoon Network. Oi, eu estou no gramado. Quero dizer, eu estou um pouco mareado hoje. É isso aí. Meu médico disse que é só um vírus. Cuidado! Cartoon Network. Um minuto, por favor. Cartoon Network. Puxa, sinto muito. Alô, Dexter? Oi, não me diga. Aqui, é mãe dos piscos. Ele não poderá ir trabalhar hoje porque está doente. Acho que ela engoliu. Alô, programação? Temos um problema. E agora voltamos com a maratona de 24 horas do Ursinho Koala no Cartoon Network. They call him quickie, koala, he's a very tricky act of all of them. Every time you... Skydiving. Estilo Nitro. TNT Nitro. Quartas e sábados à noite, só na TNT. Oh, man! Stop! 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 Classe Econômica. Estilo Nitro. TNT Nitro. Quartas e sábados à noite, só na TNT. Geraldinho, cachorrão. Estão muito quietos aí na cozinha. O que vocês estão aprontando? Cachorrão a jato é a primeira vez que eu vejo. Estilo Nitro. TNT do